Hoje eu tô aqui, ó, trolando as minhas amigas. Olha, vamos ver a conversa. Falei que eu ia me mudar pra São Paulo, gente. Olha o que a Gabriela colocou. Oi, Laura, você não vai poder dormir na minha casa, então. Porque, ó, no dia do meu aniversário... Aí eu coloquei, é, né? Ela falou isso. Eu falei, é, deixa eu ir. Aí ela falou, é. Aí eu coloquei, é. Aí ela me mandou esse áudio. E a escola, Laura? Minha sua avó falou pra vocês nunca se mudar daí, que um dia você me contou isso. Aí ela colocou, ah, meu Deus. Vai se mudar amanhã? Ela falou isso aqui. Laura, vamos conversar no particular. Eu coloquei, então, vou estudar lá em São Paulo. Ela colocou, eu não, é, ó, meu Deus. Eu não tenho você no particular. Eu ia te convidar para você dormir aqui no meu aniversário. Vou sentir tanta sua falta. Amanhã, Laura? Aí ela colocou, então, de repente, assim, porque não aconteceu. Eu vou contar, não vou contar para ninguém. Pode contar, desabafar. Aí ela colocou, vou chorar. Gente, eu vou mentir, vou colocar. Mente. Ai, gente, eu não estou mais acreditando. Coitadas. E aqui está no grupo, ó. É grupo das... É... É melhores amigas, o grupo. Olha o que eu vou falar. Não chora, Gabriela! Pelo amor de Deus! Não chora, Gabriela! Agora ela me mandou mais esse áudio. Gente, ela falou isso aqui. Me explica a história que aconteceu aí. Ó. Então eu vou mandar. Gente, agora sim, ó. Ela me mandou isso. Gente, ela me mandou isso aqui. Ela falou isso, né, gente? Eu vou colocar, não sei. Gente, ela falou isso aqui, ó. Você está brincando, né? Não, se você estiver brincando, pá, senão eu vou chorar. Gente, agora eu vou falar mentira. Cá, 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 vou colocar mentira. Caiu igual patinho. Gente, eu falei assim, mentira, cá, 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 cá. Caiu igual patinho. Gente do céu, não estou acreditando que eu estou fazendo isso com as minhas amigas. Olha o que ela falou. É mentira. Não mente porque eu estou chorando. Gabriela, eu estou gravando para o meu canal. Você caiu. Ai, meu Deus do céu. Manda foto para mim se você está chorando. Gente, ela falou isso aqui, ó. Gente, ela falou isso aqui, ó. Pera aí. Mora, eu vou te matar amanhã. Ai, sua besta. Meu coração. Nossa. Vamos ver o que ela falou aqui. Vamos ver. Gente, ela mandou isso aqui. Tô quase chorando. Oi, pessoal do YouTube. Gente do céu. Ela caiu, gente. Está mais acreditando. Deixa eu tirar uma foto. Gente, olha isso, Gabriela. Estou gravando. Você caiu, Gabriela. Gente, ela caiu. Gente, ela caiu muito. Estou gravando, tá, gente? Gente, aqui está a foto dela chorando, gente. Ai, meu Deus do céu. Coitada. Gente, ela falou isso aqui. Eu vou te matar, sua louca. Gente. Bem feito. Então, gente, esse foi o vídeo. Dá tchau para o meu canal, Gabi. Que agora eu vou parar de gravar. Mandei isso, né? Dá para o meu canal, Gabi. Gente, eu não sei se está aparecendo muito. Olha onde que eu estou. Ai, gente. Que dó dela. Vamos ver se ela responde. De matar amanhã. Um dia eu vou te travar. Mais beijo, pessoal do YouTube. Beijo, gente. Dá like no vídeo, tá? Eu vou matar você amanhã, Laura. Gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau. Se inscreva. Beijo aí. Tchau.